O conteúdo que eu vou te passar aqui agora, nesse vídeo, sinceramente, você dificilmente vai encontrar na internet. Então preste atenção que eu vou te passar tudo sobre Fibonacci e o melhor de tudo, quais são as melhores regiões pra você operar, velho. Cara, isso aqui vai botar muito dinheiro no seu bolso se você seguir exclusivamente o que eu vou te passar. Então assiste e preste atenção. Fala, time, aqui é Edson Mata, sou trader de opções. Cara, esse vídeo aqui, se não for um dos melhores do canal, vai ser o melhor vídeo que vai colocar dinheiro no seu bolso. Isso eu tenho certeza. Vou te passar uma estratégia aqui, bastante avançada e o melhor de tudo, com detalhes que dificilmente você vai encontrar na internet. E dificilmente você vai encontrar até em custos pagos, velho. Então preste bastante atenção nesse vídeo. Eu tô fazendo uma promessa bem forte aqui, porém, eu sei que essa estratégia que eu vou te passar aqui funciona demais, velho. Demais mesmo. Então, antes de começar, se inscreve no canal, pô. Se inscreve no canal, dá aquela moral, porque realmente esse vídeo aqui que eu fiz pra você foi com muito, mas de muito carinho, de verdade. Então se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aqui qualquer sugestão de vídeo novo pra você que eu posso tá fazendo. Beleza? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando conteúdo exclusivo pra lá. E lá a gente interage bastante, a gente faz um quiz legal lá pra testar o seu nível de entendimento aqui dentro do mercado. E lá eu respondo as perguntas e também coloco as minhas operações todos os dias lá, explicando passo a passo. Beleza? Então sem enrolação, assiste o vídeo com carinho, preste atenção, coloca e anota, velho. Coloca e anota e coloca em prática. Coloca em prática. Vamos lá pra tela do meu computador, que eu vou te explicar exatamente passo a passo. Então vamos lá, cara, presta muita atenção nesse vídeo aqui, cara, muita gente não te ensina o que eu vou te passar aqui. O que eu vou te passar aqui vai colocar dinheiro no seu bolso, preste atenção, vai colocar dinheiro no seu bolso. Então preste muita atenção para não fazer da maneira errada, beleza? Então hoje a gente vai aprender o que é Fibonacci. Como a gente traça e como é as melhores entradas pra gente trabalhar aqui na Fibo, beleza? Então, Fibonacci nada mais é, acredito que você já sabe, é a correção do preço. Então a gente pega aqui na própria IKEA, que eu vou mostrar aqui no gráfico, então não se preocupe, mas eu preciso te passar os conceitos aqui antes pra você compreender da melhor maneira, beleza? Numa Fibonacci, ela nunca, nunca você vai traçar um Fibonacci num mercado lateralizado. Nunca, nunca, nunca mesmo. Por quê? Porque Fibonacci nada mais é do que correção do preço depois de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, beleza? Preste atenção, correção do preço. Então ela basicamente precisa subir e depois começar a recuar e esses recusos aqui é onde a gente vai fazer nossas entradas, é onde a gente traz traça a Fibonacci pra ela poder fazer essa correção. Vamos lá agora, vamos mostrar um exemplo simples. Então a Fibonacci basicamente o mercado vem aqui subindo e basicamente a gente precisa, ele vai começar a descer aqui agora. Então nesse processo que ele está descendo, ou seja, depois de uma alta, ele vai começar a descer. Então aqui ele vai começar a corrigir o preço e é nesses momentos que você traça a sua Fibo. Então a gente vem aqui no gráfico, coloca no começo da subida, ou seja, coloca nesse carinha daqui e traça a Fibo aqui até esse topo aqui. Então basicamente você vai traçar a sua Fibonacci daqui até aqui assim, mais ou menos. E daí quando você traçar isso daqui vai formar-se linhas aqui, vão se ter linhas aqui, beleza? Beleza? Isso daqui, isso daqui, essa tendência aqui tem 100% do valor, beleza? Isso aqui é 100% da tendência de alta. E quando você traça a Fibo, deixa eu voltar aqui, quando você traça a Fibo, esse carinha vai ter 100% e os pontos da Fibo nada mais é do que as porcentagens de quanto ele corrigiu daquela alta, beleza? Então temos aqui a 23.1, se eu não me engano, é a que eu não trabalho, não trabalho com essa e também não recomendo você trabalhar. 38, 50 e 61. Qual é a melhor para eu entrar, Edson? Qual é a melhor? Qual é a melhor? Normalmente a melhor será a mais distante, a 61, porém, não só isso. Muitas das vezes a melhor aqui possa ser a 38 e eu vou te explicar exatamente porque a melhor possa ser a 38 ou a melhor possa ser a 50 e você vai entender perfeitamente e é nesse entendimento que vai fazer você colocar dinheiro no sobroso. Agora eu vou te mostrar uma Fibo numa tendência de baixa. Então basicamente ele veio, fez um topo e começou a descer aqui, vamos supor, e depois começou a subir novamente. Então você vai nesse topozinho aqui, você vai marcar sua Fibo, vem até aqui, até esse fundo, marcou aqui a sua Fibo daqui pra cá e aí vai se formar assim as linhas, beleza? É basicamente isso, aqui vai ter a de 23, depois vai ter a de 38, de 50 e de 61. Top, você já sabe disso. Agora vamos entender aqui no gráfico quais são as melhores entradas para a gente trabalhar nessa estratégia de Fibonato. Então agora eu tô te mostrando aqui no gráfico, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui num domingo, mas eu abri os gráficos aqui sem ser em OTC, porque eu não opero OTC. Então eu abri os gráficos nos mercados padrão da gente e vou ter aqui alguns momentos para você ver quando a gente pode traçar a Fibo e quais melhores regiões. Então preste atenção agora porque é nesse momento aqui que eu vou te mostrar como se coloca dinheiro no seu bolso. Show? Show? Então vamos lá. Então aqui a gente pode traçar uma Fibo nessa região aqui, ó. Você pode ver que teve uma tendência de alta aqui e depois ele começou a descer. Então é nesses movimentos de alta assim que a gente pode traçar a nossa Fibo. Porque imagina, vai tá assim, ó, né? No momento. Vai tá mais ou menos assim, ó. Quando a gente for traçar, tá vendo? Começou a tendência de alta e começou a descer. Então, opa, já posso trazer uma oportunidade de Fibo. Fibo e como você faria. Vou te mostrar aqui como eu faria. Tá? Pega a Fibo, beleza? Se você não sabe, você vem aqui, escolhe a Fibo no fundo e traça no topo. No caso, esse carinha daqui. Você pode colocar aqui assim mais ou menos, ó. Porém, tem que ficar aqui, ó. Marcado nesse carinha e nesse carinha. Show de bola. Aí agora, agora onde a gente pode entrar aqui? A gente pode entrar na 38, na 50 e na 61. E aqui eu vou te explicar qual é a melhor entrada aqui. Na 38, 50 e na 61. Você pode ver que na 61, ele rompeu aqui. Se você opera em M5, retração de M5, você ia levar um loss aqui, um gain aqui e um gain aqui. Agora eu vou te explicar por que eu não entraria nesse daqui e entraria nessas duas aqui. Então, preste atenção agora, ó. O que que eu faço? Tracei a minha Fibo. Venho aqui, coloco em H1. Olha, esse conteúdo aqui é conteúdo de curso. Então, preste atenção. Coloquei em H1. Pego minhas marcações aqui. Mudo a cor aqui pra facilitar o entendimento. Veja aqui, ó. Na minha 61, tem alguma... Tem algum suporte ou resistência ou algum pavio aqui de H1? Não tem nenhum. Você tá vendo que não tem nenhum aqui, né? Porque eu tracei aqui agora. Nesse momento, só existem essas velas aqui. Não tem. Na 50, tem. Ó, tem aqui, ó. Tem esse pavio. Beleza? E na 38, tem. Tem esses dois aqui, ó. Então, já tá mostrando que é uma região legal aqui, ó. De 38, tá vendo? E essa de 38 passa a ser uma ótima entrada. Por quê? Porque teve várias regiões aqui, ó. Tentando passar desse suporte e não conseguiu. Sofreu um pouquinho. Pode ver que tá deixando pavios. Pavios e depois de muita tentativa que conseguiu romper essa zona daqui. Então, passa a ser uma de 38, na minha opinião, a melhor da entrada da Fibo aqui. A de sequência também acaba sendo uma boa região. Porque tem uma região de H1 e velas de H1 são muito, mas muito fortes pra retração. Então, botando aqui em 5 minutos, o que que eu faria aqui? Todas as vezes que tiver dois carinhas assim, sempre pegue o mais distante. Sempre pegue o mais distante. Então, ele subiu aqui. Começou a descer. Pode ver que aqui deu boa. Se fosse só no meu suporte, deu boa. Porém, eu não pegaria. Eu pegaria só quando tocasse na minha Fibo, porque é a mais distante. Porém, se o meu suporte estivesse aqui embaixo, eu esperaria tocar no meu suporte. Se lembra, sempre pegue a marcação mais distante. Então, aqui, ó. Nesse cara, estaria muito boa, porque eu teria duas confluências legais. Ou seja, um suporte de H1 e a Fibo de 38. Então, uma entrada top. Na de 50, a mesma coisa. Um suporte de H1 e uma Fibo de 50. Então, entradas com duas confluências muito legais. Então, aqui, entraria legais. E aqui, dariam boas. Essa aqui, eu não entraria, porque não tem nenhuma região de suporte ou resistência. Preste atenção. Uma Fibo sempre faça confluências. Sempre faça confluências com suporte ou uma resistência que já teve aqui atrás. De H1 ou de H4. Depende da maneira que você opera. Porém, sempre faça essa confluência, porque a tendência de dar muito boa é alta, velho. É muito alta. Então, vamos ver aqui no Audi. Jpy. Pronto. Aqui no Audi, outra tendência de alta. Tá vendo que deu uma tendência de alta aqui, subindo. Ele pega. Traça a nossa Fibo, ó. Traça a nossa Fibo. Então, aqui, pode ser aqui. Pode ser aqui. Tanto faz. Aqui, tá vendo que é uma região bem próxima. Vou traçar daqui. Pra ser daqui, faço a mesma coisa. Venho em H1. Vejo H1. Vejo se tem regiões aqui pra eu traçar minhas marcações. Então, venho aqui e mudo a cor. Em 61, tem algum aqui? Tem. Tem esse carinha daqui. Esse carinha daqui é uma região legal. Você tá vendo aqui uma região legal. Na D50, tem algum? Tem. Esse pavio aqui, isolado aqui. Esse pavio aqui. Na D38, tem algum? Não tem, tá vendo? Posso até ir lá atrás, mas tá muito distante. Mas aqui, tá vendo que não tem? 38 não entraria. De jeito nenhum. Então, vamos ver como ficou lá no de 5 minutos. Pode ser que dê gain. Pode ser que dê loss em algumas vezes. Porém, a tendência, a chance da vitória é muito mais alta. Vamos ver como ficou. Olha daí. A D38, respeitou. Tá vendo? Subiu. Desceu. A D38, respeitou. Vou pegar as anotações. A D38, respeitou. A D50, respeitou. E a D61, também respeitou. Tocou aqui. Tinha tocado aqui. Próximo aqui, tocado. Mas aqui que tocou efetivamente. Então, respeitou. Beleza? Então, aqui todos respeitaram. Mas, presta atenção. Sempre conflua com o suporte e outro suporte de H1. Porque isso aqui vai ajudar muito suas confluências na hora de entrada. Pode ver que funciona bastante. Funciona bastante. Beleza? A gente pegou um exemplo bom. Vamos ver aqui no JGBP. JAPI. Então, aqui a gente pode traçar uma tendência de baixa. Daqui pra cá. Então, vamos lá. Aqui é FIBO. Traça daqui de cima. Traça daqui pra baixo. Justo aqui. Certinho. Vamos dar a cor pra não confundir. O DECO vem aqui em M5. Uma hora. Pega minhas linhas. Tá aqui já. Na meia 1 tem algum? Não tem. Na de 50 tem algum? Tem. Tem esses dois aqui. Não, homem. Tem esse, tem esse pavio. Qual que eu vou pegar? Vou pegar o mais distante. Porque é o que... Sempre o mais distante. No caso, posso pegar aqui de cima. No caso, ele vai precisar subir aqui. Então, pego mais de cima aqui. Meia 1. Mais ou menos aqui, assim. Beleza? Pode dizer que tem um carinha aqui, um carinha aqui. Um carinha aqui sempre pega o mais distante. Porque ele vai subir aqui. Você precisa da região mais distante. 38. Tem algum? Vamos ver. 38. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. 38. E 23 não olha. 50 tem aqui. De 61 não tem. Ou tem lá em cima. Aqui assim, mais ou menos. Mais distante seria esse carinha daqui. Então, vamos ver lá em 5 minutos. Veja como esse aqui ficou legal. Então, aqui. Deve a descida. Começou a subir. De... Deixa eu botar aqui. Beleza. Olha. Aqui, deu boa. A de 38, deu boa. Beleza? Mas eu não... Eu entraria. Talvez não entraria. Porque não tocou no meu... No meu... Na minha resistência certinha. Porém, deu boa. Você pode ver que deu boa. A de 50. A de 50 deu boa aqui. Mas foi bem apertadinho. Mas deu boa. Você pode ver que deu boa aqui. Apertadinho. Mas deu boa. Sempre pegando na minha resistência. E a de 61. A de 61.8. Ficou em cima do meu suporte. Em cima do meu suporte. Talvez aqui dava um gain ou loss. Depende de como você pegou aqui. Mas... Podia dar um loss ou um gain. Porém... Por isso que é indicado sempre pegar em cima da taxa. Porque aqui poderia dar empate. Se você estivesse na binária. Ou você poderia ter pegado um delayzinho. Um delay não. No caso, ter pegado um pico de vela. Pegasse aqui em cima. Mas sempre pegue em cima da região mais distante. Aqui, deu boa. Aqui deu empate. Podia dar empate, dar loss. Aqui ficou meio tempo. Porém, ficou bem próximo. Beleza? Então aqui, eu entraria. Podia entrar na 38. Na de 50. E na de 61. Todas as três aqui poderiam dar boas. E mostrou aqui que deu boa. Tá vendo? Deu boa? Deu boa. E aqui poderia ser empate. Considere como um empate aqui também. Com essas informações que eu te passei aqui nesses gráficos. Não tem como você não ganhar dinheiro. Se você implementar e só trabalhar nessa estratégia. Nessa estratégia que eu te passei aqui. Você vai tirar dinheiro do mercado. Algumas vezes você vai perder. Obviamente que aqui não tem garantia. Não é garantia. Porém, se você fizer só isso. Só isso daqui. Tem gente que só opera isso. Só opera isso. 24 horas por dia. Só opera isso daqui. Todos os dias da semana. E tem muito mais acerto do que loja. Isso aqui é uma estratégia muito legal que você pode adicionar no seu operacional. Onde você for operar numa fibra. E aí, você viu como o vídeo agregou o valor pra você. Então, cara. Na moral, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Assim, deixa comentários aqui. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar bala que eu vou estar sempre respondendo. Beleza? Tô ficando por aqui. E dá uma olhadinha lá no Instagram. Porque eu tô sempre colocando conteúdo exclusivo, velho. Dá uma olhadinha lá. Show de bola. Tô ficando por aqui. Falou! Tô ficando por aqui.